No quadro Campo Empreendedor, analista do SEBRAE Alagoas apresenta resultados dos projetos de avicultura trabalhados durante o programa AgroNordeste. Campo Empreendedor, oferecimento SEBRAE Alagoas. O programa AgroNordeste trabalha esse segmento desde 2019, na região semiárida do nosso estado. O nosso maior foco é a produção de um alimento saudável e sustentável. À medida que fomos fazendo parcerias com cooperativas, sindicatos, associações e secretarias municipais de avicultura, conseguimos uma boa adesão deste público para participar do projeto, através das capacitações como oficinas, palestras, consultorias, seminários, rodadas e feiras. Tivemos um bom êxito nesse segmento, pois cada cliente, produtor rural atendido, teve um bom desempenho, uma boa visão empreendedora e um bom resultado nesta atividade. Destacamos que o foco foi para a avicultura de postura, que teve como protagonismo deste projeto e desta ação as mulheres, pois através desta atividade elas conseguiram ter uma renda secundária e esta renda buscou proporcionar melhor qualidade de vida, desenvolvimento no campo, acesso a crédito, acesso ao conhecimento e uma divulgação da produção desses ovos, que é produzido de forma sustentável e saudável. O SEBRAE, através do projeto Agro Nordeste, busca estimular e incentivar todos esses produtores rurais da região semiárida. Se você tem interesse em participar ou conhecer o nosso projeto, pode nos procurar pelas redes sociais ou pelo 0800 570 0800.